O Pimenta queria sacanear a Dona Judete. Júlia, com licença, bom dia. Tudo bem? Tudo. Olha, fala rápido, tá? Que eu tô com pressa. Ah, ó. Aí. Cafézinho quentinho. Não tá com veneno, não, né? Então, sei lá, a gente não sabe nada uma da outra, né? Eu... Eu duvido que você saiba que eu tenho pais doentes e idosos, é. Mas assim, muito idosos mesmo. Aham. Não, eu não sabia, não. Eu também tomo conta da tia Cida, prima da minha mãe, vizinha nossa. Eu sou, Júlia, como um arrimo da minha família. Olha, se tiver alguma coisa que você queira estar compartilhando comigo, tá? Olha, Sueli, me desculpa, mas você tá muito estranha, tá? Ninguém muda assim da noite pro dia. Olha, não, por favor. Por favor, olha, eu sei que você não... Que a gente não se dava bem, até por causa da Rebeca, mas... Não precisa me ameaçar de morte, chega! O que você tá falando? A arma, eu vi na sua gaveta. Que arma? Ah, não acredito. Eu não acredito. Você tá falando daquela arma, e era de brinquedo. Era pra minha fantasia, das panteras. Mas não rolou. Eu tive que ir de vestida pra matar, lembra? Não. Que brincadeira ridícula é essa? Essa arma não era de brinquedo, não. Era muito pesada pra ser de mentira. Gentileza é que nada, né? Cafézinho, paz doente, que nada, né? Você até agora com medo de morrer. Tá muito louca mesmo, né? Dona Judete, eu chamei a senhora aqui pra que a gente possa verificar uma questão de visão analítica do nosso sistema. Oxente, é só eu falar. Vem lá. Eu quero que a senhora me apresente um relatório detalhado explicando o porquê e o quanto que a nossa empresa pode economizar ao longo de um ano se nós substituirmos todas as nossas impressoras atuais por modelos a laser jato de tinta. A laser jato de tinta? Como assim? Eu já tava esperando que a senhora fosse ter alguma dificuldade com isso. Eu vou tentar ser mais claro. Desenhar ia ser meio deselegante, né? Olha só, dona Judete. Nós precisamos economizar. A China tá mostrando isso pro mundo todo. Então eu quero reduzir os custos de impressão aqui na nossa empresa substituindo as nossas impressoras antigas, todas elas por modelos modernos, a laser jato de tinta. Seu Pimenta, olhe, não existe impressora a laser jato de tinta. Ou a impressora é a laser o jato de tinta. Ah, mas não é mesmo. Mas tá bom, dona Judete. Eu já entendi tudo. Pode se retirar. Tá dispensada. Como isso? Muito obrigado. Tá cada vez mais difícil, viu, dona Judete? O pescoço da dona Judete não tava mais assando. Tava necrosando, pra dizer a verdade. Bom, eu chamei vocês aqui pra tratar de um assunto nada agradável. Infelizmente, apesar desse tempo todo que nós moramos aqui na empresa, os números continuam no vermelho. E por isso as demissões vão começar. Os mais velhos primeiro. O quê? A dona Judete, exatamente. Gente, mas a dona Judete, ela precisa desse emprego. Ela tem um... Ela sustenta um neto e ela tá se aposentando. Então, melhor ainda, ela aproveita e já se aposenta de uma vez. Não, não. Mas é... Demissão não é a mesma coisa que a aposentadoria. Calma, Júlia. Nós vamos pensar numa solução juntos, né, Pimenta? É... A reunião anual de vendas. É a solução. Fala. Daqui a uma semana tem a reunião. É só elaborarmos uma proposta inovadora, fazer todos os cálculos de estimativa de lucro, gráficos representativos dos resultados e convencer os executivos presentes a investirem em botões, no caso, nós. Excelente, dona Suelita. Então, dando certo, a dona Judete mantém o emprego. Dando certo. Ninguém mexe com a dona Judete, né, Pimenta? Dando certo. Então vai dar certo, gente. A minha pressão até subiu por causa disso. Bom, então vamos à obra, né, dona Júlia? A senhora tem uma semana pra preparar essa apresentação inovadora. Eu? Mas, seu Pimenta, você é o chefe. O faraó, lembra? O seu Pimenta, ele não tem muito tempo pra estudar uma proposta, né, Pimenta? Por isso ele nunca teve muito sucesso nas reuniões. Exatamente. Vamos lá, dona Júlia. Vamos vender botões. Muitos botões. Muitos botões. E a Júlia? Gente... É... Eu reuni vocês aqui porque eu não tenho a menor condição de fazer uma proposta pra expandir a botões de união. Também, né? Tanta furada. Oi? O emprego da dona Judete? Olha, a Ed sinto muito, mas eu não tenho nenhuma solução milagrosa pra isso. Desculpa, Júlia. É só você que pode salvar o emprego da dona Judete. Gente... Quem é que consegue ter um sopro criativo nesse lugar? Qual é o executivo que vai investir numa empresa de fundo de quintal? E de botão? Esse aqui foi a apresentação que o Macedo mandou. Tem esse aqui... Tem esse outro aqui... Gente, pra que tanto gráfico, hein? Nossa... Pra que tanto número? Ah, faz assim? Muda o slide pra ver se a gente entende melhor. Hummm... Ah, tá bom, né, gente? Já deu. Vamos almoçar? Eu tô faminto. Eu também. Tô morrendo de fome. Não, gente. Eu não vou não. Eu tenho que decorar isso aqui. A apresentação é daqui a dois dias. Bom, então depois a Rebeca te ajuda. Vamos lá. É. Tchau, tchau. Você já sabe. Se inscreve no canal. E aproveita e manda... Manda o quê? As suas histórias bizarras que você passa no seu trabalho. Tchau, tchau.